Salve galera, hoje estou aqui no mercado de New Joe, vou mostrar para vocês um pouquinho do mercado, muito rápido, hoje o vídeo é bem rápido mesmo, porque eu vim fazer compra e eu estou com muita pressa. Então, vou te mostrar duas coisas, primeiro como é que vende os frutos do mar aqui na China. Olha como fica, eu já fiz até stories no meu Instagram falando sobre, mas agora estou fazendo para o canal do YouTube, espero que vocês gostem e desde já, de novo, todos os vídeos eu vou falar isso, porque eu preciso que vocês deixem o like, se inscreve no canal e compartilha para ajudar o crescimento. Bom, como eu falei para vocês, se ligam só, aqui, você pega a redinha aqui, pega o que vocês bem quiserem e coloca vivo, vivo, coloca vivo dentro do saco e vai, é assim, aqui, nosso plástico, amigo, tirando a água aqui, botando no gelo, é, está vendo? Olha o tamanho desses peixes, olha, olha, eu não, não deu para mostrar para vocês, mas teve um peixe, aliás, fez um pequeno histório, eu fiz um pequeno histório, eu vou mostrar para vocês já já, esses peixes aqui, eles são retados, eles pulam, pulam, e às vezes, pulam tão alto que eles caem no chão, aí tem que recolocar eles de novo na água. Olha o baby, eu gosto muito das crianças chinesas, hello baby! Hello baby! Hello baby! Hello baby! Vamos lá? Vamos lá? Pois é isso aí, vou mostrar pra vocês outra coisa interessante além disso Bom, como eu estava falando, outra coisa interessante Simples, mas interessante Inclusive, o Erlon, ele me pediu no vídeo pra fazer, fazer algumas comparações Não é literalmente uma comparação, Erlan Vou fazer esse vídeo, sim, não esqueci de você Mas, é... podemos comparar no Brasil, né? O amendoim, se liga só, galera, já tá cozido Só é você botar no saco e levar pra comer Tá literalmente cozido Você só tem um trabalho, aí são muito práticos Só tem um trabalho de abrir e, ó Hum, cozido Se você quiser botar na panela mais um pouco de sal Deixar uns 10, 15 minutos, ok Mais prático, você pode comprar, botar no saco, levar e comer Isso aqui eu queria mostrar pra vocês É uma diferença, né? Das coisas que tem no Brasil e que tem aqui Uma coisa que é muito interessante Eu vou mostrar mais pra vocês Eles tentam ser o mais prático possível Não esquece, preciso de vocês Pra que o canal possa ter o número maior de inscritos, beleza? Fui!